Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre o meu novo visual e eu espero muito que vocês gostem. Eu achei que poderia ser útil, já que eu soltei uma foto no Instagram e muita gente ficou surpresa. Então eu fiquei pensando aqui, ah, vou levar um vídeo de perguntas e respostas porque assim eu posso ajudar muita gente. Então bora lá. Muita gente perguntou sobre o produto que eu tô usando. Mais precisamente, Karen Amaral, Aline Custódio, Janaína Cambier, Catarina Queiroz e Amanda Luisa. Um beijão pra vocês, suas lindas. Bom, eu usei o relaxante e alisante da Salon Line, o Guanidina Super. E o engraçado é que quando eu falo muita gente se surpreende porque ele é bem forte. Eu optei por usar ele porque eu já conheço, sabe, eu sei como ele reage no meu cabelo e eu quebrei a potência dele bastante pra ficar com esse efeito aqui. Então eu tô sem medo. Agora respondendo uma a uma, porque eu vi que mesmo perguntando qual química, qual produto, acabaram esticando as perguntas e fazendo outras que se diferenciam. A Evelyn Correa perguntou o seguinte, como faço pra você combater o ressecamento? Percebo que assim que relaxo ele fica super brilhoso, mas depois de algum tempo fica sem vida e super ressecado. E com isso eu fico chateada, pois gosto de respeitar o tempo de intervalo pra relaxar novamente assim não perder os cachos. Bom, minha linda, eu procuro cuidar do cabelo toda semana. Aquela coisa de só lavar e passar pro condicionador, eu não, eu costumo pular isso, sabe? Eu lavo, hidrato ou faço uma máscara de nutrição, enfim, receitinhas caseiras e depois eu continuo com o condicionador e finalizador. Assim, eu impeço que o ressecamento chegue e fica com esse aspecto brilhoso e hidratado por muito tempo. Mas é isso. Um beijão pra você. Talito Rana. Por que fez isso? O que te motivou dar menos ou mais trabalho pra cuidar? Quero beijo. Um beijão, Tatá. Bom, eu fiz isso devido a um problema de saúde que eu tô enfrentando no momento. Eu falei isso no primeiro vídeo a respeito. Vou deixar aqui se você ainda não viu. Não dá menos trabalho do que o cabelo natural, não. Muito pelo contrário. Ele é igualzinho. Você precisa cuidar, precisa hidratar, fazer uma equitação, aquela mesma coisa. Se você não fizer o cabelo, simplesmente vai ressecar e ficar ruim. Você precisa sempre evitar que esses efeitos negativos cheguem. E pra cuidar, eu senti que tá mais fácil. Porque o meu cabelo natural, ele tem as molinhas muito curtinhas. Eu tenho bastante cabelo também. E acaba se tornando mais cansativo. Eu acabo arrebentando o cabelo demais. E com ele relaxado, não. Ele não embola, simplesmente. A Karen Amaral perguntou se eu fiz em casa ou no salão. Eu fiz em casa. Quem aplicou pra mim foi a minha mãe. Um beijão pra você. Janaína Cambier Queria saber o produto, como eu também já respondi primeiro. Como funciona a manutenção. E se é eu mesmo que faço. Bom, como eu respondi a Karen, a minha mãe quem faz pra mim. Talvez eu consiga fazer sozinha. Eu nunca tentei, sabe. Pra falar a verdade, eu tenho até um pouco de medinho de fazer sozinha. A manutenção, eu sempre faço, eu dou um intervalo de 3 a 4 meses pra crescer bem a raiz. E eu não relaxar onde já foi relaxado. Porque as pontas não voltam. A química, o que que costuma acontecer é o cabelo ir crescendo e a raiz crescendo vir. Então, eu dou um intervalo pra ficar com os 3 dedinhos. E volto a fazer só nessa parte que não tem química. Ela também me perguntou sobre o preço. Bom, eu não vou lembrar. Porque quem comprou pra mim foi a minha mãe. Eu falo que comprei, gente. Porque eu converso com ela no telefone e ela traz. Mas se eu não me engano, ele não chegou nem a 10 reais. Eu vou procurar, vou pesquisar direitinho e coloco o preço aqui pra vocês, tá bom? Um beijão, preta. Marina Reis. Um beijão, Mari. Como lidar com a pressão das pessoas? Pranchei meu cabelo e algumas meninas quase me bateram. E conta pra gente o motivo de ter relaxado. E manda beijos. Tá linda. Muito obrigada pelo elogio. Um beijão pra você. Sobre críticas, eu já estava preparada. Mas eu me surpreendi positivamente. Eu fui acolhida, cara. E eu juro pra vocês que até hoje eu não recebi nenhuma crítica sobre ter voltado a usar química. O motivo, como eu falei, eu estou passando por um problema de saúde que acabou me levando à química novamente. Por isso que existe aquele ditado. Nunca diga nunca. Mas sobre crítica, se eu recebesse, eu ia responder pra pessoa que... O que eu falo pra todo mundo? Eu não saí da ditadura da chapinha pra entrar na ditadura do cabelo natural. O importante é ser feliz. No meu caso, eu amo o meu cabelo natural. Amo esse cabelo aqui. O que me voltou pra química foi só essa questão de saúde. E que nem eu falei com a minha mãe. Ó mãe, se der errado, se der ruim, eu volto de novo pra transição. Porque isso pra mim nunca foi nenhum problema. Um beijão pra você. Gabriela Souza, por que você voltou pra química? Já respondi. Não estava feliz com o seu cabelo natural? Bom, Gabi, eu estava feliz com o meu cabelo natural, mas eu não estava feliz com o tratamento que eu estava dando a ele devido às consequências da minha saúde. Eu comecei a quebrar, comecei a desanimar, não estava cuidando mais e ele ressecou, embolou, enfim. Uma série de coisas que acabaram me trazendo pra química de volta. Mas eu amo meu cabelo natural de coração. E se fosse pra passar, passaria de novo pela transição natural. Sem nenhum problema. Um beijão. Aline Silva, tu usa química? Como foi decidir que produto usar e qual foi a maior neura? Um beijão preta. Bom, decidir o produto foi a coisa mais fácil. Eu sou assim, eu vou naquilo que eu conheço. Não sou muito de ficar me colocando como cobaia, não. A minha maior neura foi da Errado, sabe? Mas mesmo assim, mesmo neurada, não estava preocupada, não. Porque se desse ruim, cortava tudo e é isso aí. Bora que bora. Vivian Almeida. Como você reage a comentários do tipo, mulher negra tem que assumir seu black? Observação. Eu acho que a mulher tem que estar do jeito que se sente bem. Um beijão pretinha. Eu sou contra ditaduras. Pra falar a verdade, eu tenho repugnância, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ser livre pra usar o que quer. Se você quiser raspar sua cabeça, o direito é seu, o corpo é seu. E o que vale é o amor que você sente a si mesmo. Não adianta você passar pela transição natural ou pela química se for pra agradar os outros. No meu caso, se eu escolhesse ficar com meu cabelo natural, eu ia agradar muita gente. Apesar de não ter recebido críticas. Só que em troca disso, eu iria estar ruim. Eu iria terminar todas as vezes que eu lavasse o cabelo com dor. Eu iria estragar o meu cabelo. E não é isso que eu quero pra mim. Eu me coloco em primeiro lugar sempre. O que os outros acham fica a critério de cada um. Então, essas foram as perguntas pra hoje. Um beijão pra vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.